Música Fala galera do Youtube Sejam bem vindos a mais um vídeo de update aqui no canal Dessa vez vai ser um vídeo, eu acho que rápido Pra eu mostrar pra vocês como a minha coleção Tá ficando aqui no meu Game Room Como é que os jogos estão sendo posicionados Como é que já aumentou a quantidade de jogos Enfim Hoje eu estou com mais de 1500 jogos na minha coleção Só jogo original Pra quem acompanha o canal mais tempo sabe que eu não tenho jogo pirata Então eu quero fazer esse update aí rápido pra vocês Tá bom? Espero que vocês curtam Então essa é a visão galera Quando eu entro aqui no Game Room Tá? Basicamente aqui a frente toda Pra jogos, né? Aqui do lado ainda tem minhas revistas De games encadernadas Meus game guides Alguns bonecos Então eu não vou focar nisso aqui não, tá? Eu vou focar hoje mais Nos jogos realmente nesse vídeo Então galera Nesse bolo aqui do meio São os meus jogos de Playstation 3 e Playstation 4 Tá? Todos os meus jogos ficam em ordem alfabética Então como é que está começando aqui do Playstation 3? Começa aqui Ó, o primeiro jogo é o 007 007 de novo E aí vai subindo Tá? Então preencheu Essas três colunas Aí depois de lá Vem pra cá Então também em ordem alfabética E aqui Por exemplo Ainda tem alguns jogos de Playstation 3 Começa também em ordem alfabética Os de Playstation 4 Tá? A ideia não é mostrar jogo a jogo não Galera Como eu já falei É mais dar um Dar um overview aí pra vocês De como está ficando Tá? Então aqui ó São meus jogos de Xbox 360 Tá? Essas quatro prateleiras aqui Praticamente Aí aqui acaba de 360 Começa de Wii U Tá? E aí de Wii U Eu vou voltar pra essa prateleira aqui Eu tenho mais jogos que já não couberam aqui Porque só essas quatro fileiras São pra aquelas caixas de DVD Isso eu mandei fazer É customizado Em cima é menor Pra caber jogo de portátil Então os jogos de Wii U Eles continuam aqui Tá? Então pode ver aqui Tem mais uns apetreches Eu também mandei fazer Essa prateleira Então fica atrás da porta do escritório Então como eu falei ó Jogos de Wii U Continuam Minha coleção de Wii De jogos de Wii Minha coleção de jogos de Play 2 Uma Duas Três Três fileiras E um pouquinho aqui no final Aí Gamecube Gamecube eu não coleciono não Tá? São jogos que eu comprei em lote Então tá aí Eventualmente pra um dia vender Trocar E que eu acabo não anunciando Mas Não pretendo ficar com esses jogos não Que são esses jogos aqui ó São Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete jogos de Gamecube Aí começa a minha coleção de PSP Que também não coube aqui Essa prateleira ficou lotada Então cara O Game Room eu comecei a ter que Colocar coisas em lugares diferentes Que eu já vou tentar mostrar pra vocês Então só voltando aqui Nessa Nessa fileira Aqui em cima Minha coleção de 3DS Que também já completou as duas fileiras Então já tem mais jogos em outros lugares E duas fileiras também já completas De jogos de Vita Então também já tem mais jogos Em outro lugar Tá? Então como Quando eu fiz esse Esse quarto aqui Eu não fiz pensando em Game Room Eu tive que ir adaptando Da melhor maneira Então assim Por exemplo O Vita Eu não consigo pegar Eu preciso pegar um banco Pra subir Tá? Então isso acaba que é ruim Né? É legal quando Eu pelo menos Por várias vezes Eu me vejo assim Playstation 3 Pegando aqui um jogo Né? Só olhando o jogo Olhando atrás Então eu não consigo fazer isso com os de Vita Tá? Então vamos lá galera Aqui embaixo Eu tenho essas gavetas Todas Aqui eu vou mostrar rapidinho Tem um monitor E a bateria Do Rock Band Tá? E as guitarras também Então essas gavetas aqui Eu tô deixando agora Pros jogos retros Então Meus jogos retros Todos que eu não tenho A capa Eu coloco num Num plásticozinho Pra proteger de poeira O cartucho Tá? Então vocês vão ver Que aqui O de Super Nintendo Tá tudo com esse saquinho Pra proteger Então ó Essa gaveta já Completa de Super Nintendo Também Se eu olhar aqui Tudo Ordem alfabética Tá lá né? Animanix Batman Forever Outro Batman Drácula Chuck Rock E aí vai Tá galera? Como eu falei A intenção Vou até dar um overview Aqui rápido Mas não é ficar mostrando O jogo a jogo não Desse vídeo Então aí Acaba de Super Nintendo Começa de Super Famicom Que eu ainda tenho Poucos jogos Sem ser na caixa Tenho esses dois E tenho mais aqui Aí a segunda gaveta Tenho mais dois De Super Famicom Meus jogos de Master System Isso tudo Lose né? Sem caixa Meus jogos de Mega Drive Barra Genesis Meus jogos de Nintendo 64 Já continua Na terceira gaveta Também com Mega Drive Mais três jogos De Nintendo 64 Tá? Então em termos De jogos retros Tirando o Nintendo Que não dá aqui Nessas gavetas Que eu vou mostrar Onde fica Eu ainda tenho aqui ó Duas gavetas e meia Né? Elas já estão vazias Né? Eu já não tenho nada Exatamente pra botar Com jogos retros E aí galera Eu tive que começar A adaptar esse canto aqui Tá? É Com O que eu falei né? Já não deu mais jogo De É PSP Lá Então eu tive que começar A adaptar Falando nisso Aqui eu já Fechei a prateleira Lá em cima Tá vendo? Que são os meus jogos De Xbox One Esqueci de comentar deles E aí por enquanto Eu ainda não arrumei Eu vou ter que arrumar Isso aqui Tirar esses livros daqui E botar eles em algum outro lugar Pra isso aqui Pra ficar pra jogo Então Os de Xbox One Que acabaram lá Eu ainda não botei aqui Então eu botei aqui no alto Por enquanto Tá? Tempo horário Então Mostrar rapidamente Aqui são os meus jogos de Acho que vai ficar um pouco escuro Esse canto né galera No vídeo Mas vamos lá Mas meus jogos de Playstation 1 Aqui eu tenho alguns jogos ainda Na caixa De 3DS Um de PS3 Que é esse aqui Playstation 4 Vita Um de 64 Um de Super Nintendo Super Famicom Tem alguns aqui Mais outro de Vita E aí aqui ó Mega Drive Genesis Que eu tenho na caixa Não tenho muito jogo na caixa não 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 jogos na caixa De Mega Drive Os jogos que eu tenho De Master System Na caixa Então São poucos Vou passar o nome aqui pra vocês Tá? Aqui eu Vou destacar esse Tá completo Eu joguei muito esse jogo Principalmente no Atari Aí Agora nessa encomenda Veio esse jogo aqui Do Wii U Eu não mostrei pra vocês ainda Então acabei colocando ele aqui Que vem com Com Amiibo O jogo é o Captain Toad Treasure Tracker É Tava numa promoção Já que eu tô falando isso Tava numa promoção No Ebay da Nintendo Foi 20 dólares É Jogos de Game Boy Jogos de DS Todos os meus jogos De Nintendinho Aqui ó Tudo que eu tenho E aí lembra que eu falei Por exemplo Ah não tem Os jogos de 3DS De Vita Continuavam em outro lugar Estão aqui ó Aqui tudo é temporário Gente Esse O One Também é tudo temporário Conforme eu for crescendo Eu for arrumando o Game 1 Eu vou tirar eles daí Tá? E os GPSP Que eu mostrei que também acabavam Já estão lá na terceira Prateleira lá ó Embaixo daquelas caixas Da Video Games Monthly É só Continuação dos meus jogos O GPSP Tá? Então galera É assim que eu tô arrumando Ah esses jogos aqui Só pra comentar São jogos repetidos Que eu tenho pra trocar Vender Mas eu acabo É Não correndo muito atrás disso Eu tenho que fazer isso Eu tenho que tirar um dia Arrumar Pra Pra organizar Pra vender Sei lá Trocar o que seja Então galera A coleção sofreu Realmente um aumento De quantidade Como vocês podem ver E essa aqui É a visão principal De entrada Que realmente Mostra aí A coleção Então galera Eu acho que até Me prolonguei bastante Era uma ideia Fazer um vídeo rápido Com certeza Vai ficar tremido Em vários pontos Porque eu tô filmando Do meu celular Com ele na mão Então Não tem aquela estabilidade De uma handcam Então Obrigado por assistir galera Até uma próxima Abraço